O verdadeiro combate é contra o próprio ego. Miyamoto Musashi O Dokodo é um texto curto, composto por 21 preceitos ou princípios que Musashi escreveu no final de sua vida, pouco antes de sua morte em 1645. Esses preceitos refletem suas ideias sobre a conduta a ser seguida no caminho da vida e da morte. É uma obra filosófica que oferece conselhos sobre como viver uma vida honrada, disciplinada e autêntica. No nosso agitado mundo moderno, raramente estamos sozinhos. Nossas mentes são constantemente bombardeadas com informações, pensamentos e distrações. Mas Miyamoto Musashi nos ensina que estar sozinhos pode ser o caminho para mudar sua vida. O lendário samurai acreditava nisso, pois ele passou a maior parte de sua vida em solidão, aperfeiçoando sua arte e desenvolvendo sua filosofia. Miyamoto Musashi é uma figura venerada até os dias de hoje. Ele era um samurai errante sem guia ou mestre. Musashi nasceu em 1584, em um Japão devastado por guerras e conflitos. Sua habilidade com a espada era incomparável, mas foi sua profunda sabedoria que continua nos inspirando séculos depois. Ele foi um artista, um filósofo e um espadachim que venceu mais de 60 duelos, muitos deles até a morte. No entanto, seu caminho estava longe de ser uma jornada de violência incessante. Foi um caminho que o levou a uma profunda introspecção e sabedoria. A vida de Musashi foi marcada por uma busca profunda pelo domínio de si mesmo, por meio da disciplina, dedicação e especialmente da solidão. Sua solidão não era uma existência monástica distante da sociedade, mas sim uma solidão mental, um estado mental autoimposto onde o murmúrio do mundo exterior ficava silenciado. Ele defendia a introspecção e uma mente clara, livre de distrações, como o caminho para o autodesenvolvimento. Essa compreensão foi encapsulada em seu docodo, que se traduz como o caminho de caminhar sozinho. Através desses preceitos, ele ofereceu orientação sobre como viver sem medo, arrependimento ou distração, e sobre a importância de ser fiel a si mesmo. Se você é novo aqui, certifique-se de se inscrever para não perder todo o conteúdo de valor que estamos preparando para você. Musashi enfatizava a solidão não como um meio para o isolamento, mas como um caminho para o autodescobrimento e o aprimoramento pessoal. Ele acreditava que a solidão lhe permitia aguçar sua mente e corpo sem distrações, aperfeiçoar suas habilidades e se compreender em um nível mais profundo. No silêncio e paz da solidão, encontrava clareza, libertando-se da influência e do julgamento dos outros. Era uma oportunidade para aprender, crescer e confrontar suas próprias forças e fraquezas, sem o ruído externo que muitas vezes obscurece nosso julgamento e auto-percepção. Musashi escreveu, Ele instava as pessoas a dirigirem seu foco para fora para observar, aprender e compreender o mundo ao seu redor, mantendo ao mesmo tempo uma humilde consciência de si mesmos. Trata-se de deixar de lado o ego e se abrir ao vasto conhecimento que o mundo tem a oferecer. Essa humilde autoconsciência, combinada com uma profunda compreensão do mundo, cria um caminho formidável para o autodesenvolvimento e crescimento pessoal. Mas como podemos aplicar esses ensinamentos ancestrais às nossas vidas modernas? As lições que Musashi obteve da solidão não são aplicáveis apenas à vida de um samurai, mas podem ser incorporadas em nossas vidas hoje em dia. Uma das lições que Musashi nos ensina é o valor da autossuficiência. Ele afirma, Não busque o prazer por si mesmo. Isso nos lembra que a felicidade fugaz, derivada da validação externa ou das posses materiais, não conduz a uma satisfação duradoura. Em vez disso, Musashi nos insta a encontrar satisfação dentro de nós mesmos, em nossas ações e em nosso crescimento pessoal. Outro ponto-chave no Dokodo é o princípio de não depender de sentimentos passageiros de forma alguma. Isso nos incentiva a não agir impulsivamente com base em emoções transitórias, mas a refletir cuidadosamente sobre nossas ações e suas consequências. Nossas decisões devem ser meditadas, plenamente conscientes e independentes de sentimentos passageiros ou influências externas. Além disso, Musashi destaca a importância de não nos apegarmos a coisas físicas e temporais. No Dokodo, ele aconselha, Não se apegue a posses que você não precisa mais. Esse conselho de deixar ir apegos desnecessários não se limita apenas a bens materiais, mas também se estende a relacionamentos, hábitos e pensamentos que já não nos servem. É uma lição sobre como liberar nossas vidas, tanto física quanto mentalmente, criando mais espaço para o crescimento e a transformação. Em outro preceito, ele afirma, Não tema a morte. Isso não é um convite para ser imprudente, mas um estímulo para viver plenamente e sem medo, com a compreensão de que a morte faz parte da vida. É um convite para viver cada dia como se fosse o último, valorizando cada momento e aproveitando as oportunidades conforme surgem. Por fim, ele nos insta a estar desapegados do desejo ao longo de toda a nossa vida. Isso nos ensina a libertar-nos do constante anseio por mais, que muitas vezes leva à insatisfação e à infelicidade. Trata-se de aprender a estar satisfeitos com o que temos, enquanto continuamos a nos esforçar para melhorar. Esses são apenas alguns dos princípios que Musashi nos deixou em seu Dokodo. Eles nos fornecem um mapa para navegar pela vida. Destacando o valor da introspecção, da autossuficiência, da tomada de decisões reflexivas e do desapego do supérfluo. O mundo de hoje é muito diferente da época de Musashi. Estamos constantemente conectados à tecnologia, o que nos une mais do que nunca. Mas, como Musashi enfatizou, a solidão tem um valor inestimável para o crescimento pessoal e a autoconsciência. Então, como podemos implementar os ensinamentos de Musashi sobre a solidão em nosso mundo interconectado? Primeiro, podemos praticar a solidão reservando regularmente um tempo afastados da agitação da vida diária. Isso pode ser feito através de momentos diários de silêncio e solidão, seja através da meditação, passeios pela natureza ou simplesmente sentar-se tranquilamente em um quarto. Durante esses momentos, permita-se pensar, refletir e simplesmente ser. Em segundo lugar, considere praticar uma desintoxicação digital. Estabelecer momentos designados todos os dias para se desconectar de nossos dispositivos nos proporciona o espaço necessário para a autoreflexão e a paz interior. É uma forma de afirmar nossa independência das constantes demandas por nossa atenção e criar espaço para a solidão. Em terceiro lugar, a solidão vai além da separação física. Também envolve separação mental e emocional. Isso significa aprender a se desprender da necessidade de aprovação, do impulso de nos compararmos com os outros e do desejo de nos conformarmos. Trata-se de aprender a permanecer firmes em nossas crenças e decisões, mesmo que elas vão contra a multidão. Por último, faça da solidão uma prioridade. Trate-a como uma parte essencial de sua rotina de autocuidado, algo inegociável. Não a veja como um luxo, mas como uma necessidade para o crescimento pessoal e a autoconsciência. O mundo pode ser diferente do tempo de Musashi, mas as lições que ele aprendeu na solidão são atemporais. Ao incorporar esses princípios em nossas vidas, podemos aprender não apenas a ficar sozinhos, mas a prosperar na solidão, encontrando paz e integridade dentro de nós mesmos para enfrentar os desafios. Abraçar a solidão nem sempre é fácil. Muitas vezes vai contra nossos instintos de conexão e interação social. Podemos até temer a solidão, associando-a ao isolamento ou ao abandono. Em primeiro lugar, é essencial distinguir solidão de isolamento. O isolamento é um estado de angústia emocional, uma sensação de estar socialmente isolado ou desconectado. É um estado indesejado, uma sensação de desconexão. A solidão, por outro lado, é estar sozinho sem se sentir solitário. É um estado positivo e construtivo de conexão consigo mesmo. Em segundo lugar, compreenda que a solidão não é um conceito de tudo ou nada. Não é necessário se retirar para uma caverna ou viver como um eremita para experimentá-la. Em vez disso, trata-se de encontrar equilíbrio, incorporando períodos de tempo tranquilo e introspectivo em sua vida diária. Em terceiro lugar, lembre-se de que a solidão requer intencionalidade. É uma escolha consciente, um ato deliberado. Trata-se de reservar tempo para si mesmo, para seus pensamentos e reflexões. Por último, abrace o desconforto que pode surgir com a solidão. Esse desconforto pode ser um sinal de crescimento, uma indicação de que você está se desafiando, ultrapassando seus limites e saindo de sua zona de conforto. Musashi entendia os desafios de abraçar a solidão, mas também reconhecia seus benefícios. Através de sua vida e ensinamentos, ele nos oferece um plano para superar esses desafios e aproveitar o poder transformador da solidão. O percurso através da vida e ensinamentos de Miyamoto Musashi é um poderoso lembrete da importância da solidão no crescimento pessoal e na autorealização. O caminho para o autodomínio muitas vezes requer caminhar sozinho. A jornada pode não ser fácil, mas certamente é gratificante. E talvez, assim como Musashi, você descubra que estar sozinho pode realmente mudar sua vida.